Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, como vocês viram aí no título, hoje o vídeo vai ser de um assunto fora do contexto geral do nosso canal aqui, que nosso canal é canal de som, mas sim, a política interfere no nosso meio. Logo vocês vão entender porquê. E antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar comigo até o final do vídeo e vamos à temática. Bom, temos aqui Lula eleito presidente, vai começar o mandato dele agora em janeiro de 2023. Primeiramente, será que isso vai ser bom ou ruim pro país? Então assim, eu historicamente nunca votei no PT, nunca votei no Lula, não foi dessa vez também, não votei, eu tenho também um canal de armas, eu sou instrutor de tiro, então, meu, é meio, é meio que dá um tiro no pé eu votar num cara que é publicamente desarmamentista. Mas, o que tá acontecendo que eu tô vendo e que me preocupa muito é que as pessoas estão levando isso a ferro e fogo, sabe? Por exemplo, ah, se votou no PT eu não quero conversa, ah, se isso, que aquilo, estão gerando uma revolta, que no meu ponto de vista é puramente desnecessária. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você, você que me assiste, independente se você vota no Lula, independente se você vota no Bolsonaro, independente se você vota no Ciro, independente de quem for, eu quero deixar bem claro, você tem total direito e eu vou lutar pelo seu direito de votar em quem você quiser. Isso se chama democracia. Eu posso não gostar do resultado que isso vai trazer, mas eu ainda assim sou a favor que você tenha o seu direito constitucional garantido. Dito isso, eu não quero que nenhum petista, eu não quero que nenhum cirista, tebetista, ou seja lá o que for, fique com receio de, eventualmente, assistir nosso conteúdo, participar, fazer amizade aqui com a gente, participar dessa família, em virtude de ter uma visão política diferente. Isso não tem nada a ver. Pra mim, somos todos amigos, independente da sua opinião. Desde que você, é claro, respeite também a minha opinião, assim como eu respeito a sua. E assim, todos nós vamos conviver em harmonia, todos nós vamos construir aí um mercado melhor. Então, eu declaradamente, né, digo, votei no Bolsonaro, não tenho problema nenhum em assumir isso pra vocês, dou aqui minha cara a tapa de todas as formas possíveis e dessa forma, né, com esse assunto não seria diferente. Mas, de todo modo, se você tem uma opinião diferente da minha, irmão, chega junto, isso é democracia. A gente não tem que ficar brigando, a gente não tem que ficar se odiando por causa dos caras lá que não estão nem ligando pra nossa existência, beleza? E que vê a gente, né, como massa de manobra, como moeda eleitoral, por assim dizer. Então, agora, dito isso, vamos falar como que fica o mercado de som. Bom, pelo que eu já presenciei nos governos do PT, né, muitas ações populistas são tomadas. Isso é, há um boom na economia justamente no começo do governo deles. Então, é muito provável que muitas ações populistas sejam tomadas no início do mandato do Lula. e nos primeiros anos do mandato dele, ou pra não dizer no primeiro ano, principalmente, eu acredito que nós teremos o acesso, o poder de compra, turbinado, ainda que, no meu ponto de vista, isso seja algo que vá trazer consequências negativas no futuro, mas, momentaneamente, vai ser bem turbinado, vai ser bem ali fácil de você adquirir as coisas e pode ser que o preço das coisas, até no primeiro momento, caia. No primeiro momento. Depois, gente, o futuro a Deus pertence. Eu não quero que dê errado, não quero fazer previsão apocalíptica aqui. Tomara que tudo dê certo, tomara que se cair o preço, o preço se mantenha baixo, mas a perspectiva que eu tenho é que vamos investir nesse mercado de som, vamos lutar, vamos trabalhar. A gente não precisa ter medo, né, gente? Olha, eu vou ser sincero. Eu já sobrevivi a quatro mandatos do governo PT. Eu trabalho desde os 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, o ano era 2002. O PT assumiu, pela primeira vez, um ano depois que eu comecei a trabalhar. De lá pra cá, eu nunca parei de trabalhar. E uma coisa assim, independente de quem esteja lá, PT, PSDB, MTP, Bolsonaro, PL, independente de quem seja, a gente tem que trabalhar. A gente precisa correr atrás, colocar os projetos pra rodar, porque nada cai do céu nessa vida, meu brother. Então, vamos esquecer isso. Passou, passou. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Não tem por que a gente se odiar. Não tem por que a gente ficar pegando no pé de ninguém. Então, vamos agora seguir a vida e torcer pro melhor. Eu, sinceramente, tô torcendo pro melhor. Embora a minha convicção é que a gente vá passar por alguns momentos aí, turbulentos, em virtude até do saldo mesmo da pandemia. Mas eu torço de todo o meu coração pra que a escolha do pessoal, a escolha do povo, a escolha da maioria, tenha sido a escolha que vai trazer benefícios pro país. Eu torço. Embora não acredite nesse primeiro momento, é a minha torcida. Só nos resta agora torcer pro melhor. Beleza? Vamos? Tá preparado pro pior? Torcer pelo melhor e trabalhar. É isso. Esse é o recado que eu tenho pra vocês. Então, cara, não fique preocupado. Se você tem uma visão política diferente da minha, se você vota no PT, independente de quem você vote, eu tô aqui pra te acolher, pra te ajudar de todas as formas que eu puder. Se você vota no Bolsonaro, mesma coisa. Aqui somos todos unidos. E a nossa pauta, a nossa união tem que ser independente de qualquer diferença de pensamento, independente de qualquer... Ah, cara, mas assim você tá relativizando isso e aquilo? Cara, deixa de ser bobo. Eu não tô relativizando nada. Já disse o que tem pra ser dito, só que não há nada. O que que vai adiantar você virar pra um amigo seu que, independente, eventualmente, ter uma visão diferente da sua? Brigar com ele, desfazer amizade. O que que vai mudar isso na sua vida? Só vai te tornar babaca, cara. Então, vamos pensar grande, vamos seguir em frente, vamos trabalhar e juntos a gente vai muito mais longe. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Aquele abração, fica com Deus e até a próxima.